Fala meu povo, pessoal, estou trazendo um conteúdo diferente para vocês, mas tudo tem a ver com a vaquejada Esse caminhão é um caminhão equipado para você, que gosta de vaquejada, para você que compete, para você que é fã, que ama o esporte Que é vaqueiro, que é patrão, que é competidor, que é tratador, que gosta da vaquejada Mas você que nesse momento, mesmo assim que não gosta da vaquejada, mas está vendo esse vídeo Você quer ganhar esse caminhão? Com apenas R$ 4,99, pessoal, esse caminhão pode ser seu Isso aqui é a vaquejada da sorte, pessoal, por R$ 4,99 você pressiona seu celular no QR Code Você paga esse valor, recebe um comprovante e você concorre a esse caminhão, pessoal Pessoal, esse caminhão está avaliado em torno de uns R$ 450 mil, mais ou menos isso aí Então, pessoal, você que está vendo esse vídeo agora, você pode sim ser o dono desse caminhão Vai ser sorteado pela Loteria da Sorte, tudo vai ser transmitido ao vivo Por apenas R$ 4,99 você concorre a esse caminhão Você que está aí na telinha, tem um corre-code aí, ó Você direciona seu celular no QR Code E compra o sorteio e concorre a esse caminhão por apenas R$ 4,99 Então não deixe passar Se você não quiser o caminhão, o dono do caminhão paga o valor do caminhão Esse caminhão está avaliado em R$ 450 mil, pessoal Se você quiser o caminhão, você fica com o caminhão Se você não quiser, você vende o caminhão para ele, para outra pessoa Mas não deixe passar, esse é o momento Aposte na Vaquejada da Sorte, por apenas R$ 4,99 esse caminhão pode ser seu Tem quatro camas, tem um banheiro e uma cozinha Pronto para viajar para a Vaquejada Espero que você tenha gostado do conteúdo Não se esquece, vai lá e arrisca a sua sorte Tem um lugar